Um acidente envolvendo uma picape e um Fiat Palio matou duas pessoas e deixou outras três feridas em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A polícia informou que, após ser atingida pelo carro, a picape foi arrastada. Câmeras de segurança registraram o momento em que o Fiat Palio passa em alta velocidade e atinge a picape. O acidente aconteceu na noite deste sábado, 27 de fevereiro, no cruzamento das ruas Capivari com a Avenida Almeida Torres. Os dois ocupantes da picape eram irmãos e morreram na hora. Carlos e Moacir Ribinski retornavam do trabalho na rua Capivari, quando no cruzamento com a avenida foram atingidos em cheio pelo palio, que, segundo testemunhas, teria avançado o sinal vermelho. Os dois irmãos morreram na hora. Já os três ocupantes do palio foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador. A polícia civil informou que investiga o caso e realiza diligências para analisar as imagens de monitoramento que possam esclarecer a dinâmica do acidente. E, segundo a polícia, a informação inicial é que o motorista do Fiat Palio estaria praticando racha com outro veículo. A informação será investigada pela polícia civil. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato da batida e esse vídeo vai auxiliar a polícia na investigação do acidente. Carlos e Moacir Ribinski eram moradores de Araucária, região metropolitana de Curitiba. Radar do Vale. Compromisso com a informação. Transcrição e Legendas Pedro R.